Na última sessão do ano, vereadores de Manaus aprovaram o aumento da verba de gabinete e do número de assessores. A votação em caráter de urgência foi rápida. Dos 41 vereadores, 37 votaram a favor. A cota para o exercício da atividade parlamentar passou de 18 mil para mais de 33 mil reais por mês, um aumento de 83%. A verba, que é conhecida pelos vereadores como cotão, serve para cobrir gastos com combustível, aluguel de veículos e internet. O projeto de lei é de autoria da mesa diretora. Parlamentares de oposição afirmam que o aumento do cotão não estava previsto na pauta do dia. Foi colocado em votação, como eu já disse, no último dia da sessão, nos últimos minutos. Não foi divulgado. Eu atualizei várias vezes o tablet que fica disponível para os vereadores. A pauta do dia não estava divulgada. Muito menos um dia anterior, muito menos horas antes.